Quem tá barulhando todo o DJ tá nebloso, tá? O demônio dos beats Aqui a concorrência chora Chora, bebê Destruindo a concorrência Seta com a bunda, com a bunda, com a bunda, com a bunda, com a bunda Seta com a bunda, com a bunda, com a bunda, com a bunda, com a bunda E as novinhas vai Trepa, trepa, trepa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL